Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Ontem eu não gravei nada pra vocês, né? Porque ontem, como eu sou vocês, foi um dia mais reflexivo de descanso pra mim. É um costume nosso aqui, uma tradição nossa. Eu só fui, depois das 10 horas, é que eu fui interagir no meu social. Mas eu ainda respondi vocês, porque eu sou uma senhora muito educada, entendeu? E que gostam das minhas inscritas e dos meus inscritos. Enfim, vamos lá. Hoje é outro dia, já terminei o trilho, tá bom? No final eu mostro pra vocês, no final do dia de hoje. Ah, acho que eu já mostrei ontem. Não sei. Acho que não, porque eu não gravei vídeo ontem. E eu terminei ontem. No final do vídeo eu mostro. Agora nós vamos trabalhar nela, na capa do botão. Tá bom? Tô quase terminando esse kit e tô bem animada. Vou fazer um reels lá pro Instagram, mostrando tudo, tá certo? E agora eu vou trabalhar nela aqui, tá certo? Eu tô renovando meus horários, né? Depois de muita reflexão ontem, eu percebi que eu preciso me organizar melhor nos horários de trabalho. Tenho um pouco mais de tempo mesmo pra ficar só deitada e tudo mais. Já falei com vocês sobre essa pressão que eu coloco em cima de mim mesma pra estar sempre... Ó a orelha, a orelha, a orelha, a olheira, a olheira. Dois dias seguidos sem dormir bem. Então, eu preciso cuidar mais de mim, mais da minha saúde, sabe? Tá realmente, tá complicado. Eu nem tô passando com a olheira. Enfim. Então, eu preciso ter esse cuidado um pouco mais de descansar mais. Mas, hoje, eu já peguei uma massagem no ombro, se dá aquele dia, então eu mostrei pra vocês. E já tá acabando, porque eu tô usando praticamente todos os dias, principalmente nos ombros. Não vamos fazer isso, que não precisa, né? A gente tá se mutilando. Então, vou lá, vou trabalhar. Fazer tudo aqui direitinho. E depois eu volto. Não tô menino, meu Deus. Isso é pra dormir, viu? Aí, depois eu volto pra conversar com vocês mais, viu? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Não era bagunça, não sobrazinha no chão, enfim. Tudo bem com vocês. De novo, né? Cheguei. Vou mostrar pra vocês como é que a gente tá fazendo essa questão dos mescotes, ó. Aqui, a gente tem essa bancadinha aqui, que é de caixote. A gente fez o quê? Colocou os meus organizadores aqui. Em cada organizador, a gente colocou um barbante pra pesar, né? E colocamos a linha. Eu vou usar esse uva, esse caramelozinho, que eu não me lembro o nome, e aquele ali, que é um pink. Tá vendo? Marido, vai agora, ó. Bota a mãozinha aqui, ó. Isso aqui. Deu um nó, ó. Juntou os três. Deu um nó. E agora é só correr pro abraço. A luz atrapalhando. Pronto, dá uma pausa. Pra ver se a luz incomoda menos. Ó, tá vendo? E vai enrolando. E vai enrolando. E vai puxando. Tá vendo? É muito trabalhoso. Como o Lu diz que é, e é mesmo. É trabalhosinho. Era bom se desse pra puxar todos os fios de dentro, ó, né? Mas como eu tô fazendo com linhas que eu já tenho aqui, né? Então é isso. Aí vai puxando e botando ali, ó. Principalmente essa. Essa era bom puxar ali dentro, que ela tá pesada. Aí, ó. Aqui eu vou ajudando. Tá vendo? Pra gente soltar. Mas olha, veja como fica mais fácil. Essa é porque ela tá... Ela não tem o pônei de dentro e a gente deveria ter puxado por dentro. Só que ela já é aberta, né? E o espaço é menor. E o espaço... Exatamente. E o espaço aqui também tá bem curto. E o espaço aqui também dela. Não é? Tá vendo? Mas é bem assim. Mostra aqui como tá no... Ficando. Ó, que uma escala linda. Digam, vá. E é isso. Bem coisa simples mesmo. Tá vendo? É isso que a gente faz. Foi desse jeito, assim, que a gente achou melhor. Oi, minha gente. Segundo turno aqui. E hoje eu folguei até as... Dezoito e... Dezenove e trinta. Né? São... Dezenove e quarenta nesse momento. Fui tomar um banho. Pra vir revigorada, né? Que o tom já é um pouquinho com sono. Até trabalhei hoje. Terminei a capa do botijão. E fiz também... Os mesclados. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse tom já tinha. Esse tom nós fizemos. Olha que lindo. Hoje eu tô cheia. Cheia, cheia, cheia. Fiz até um verde. Vou economizar muito meus verdes. Ó. Prontinho. Esse aqui já tinha também. Já mostrei. Aí eu fiz esse roxo maravilhoso. Fiz esse, ó. É um roxo, um caramelo e um rosê. Lindo. Deixa eu ver o que mais. Menina. Tem um aqui maravilhoso. Olha que lindeza. Amei. Amei. Esse aqui eu já tinha mostrado também aqui. Eu já tinha feito. Aí eu fiz esse azul aqui também. Ó. Esse aqui também eu já tinha mostrado aqui, né? O outro tá lá longe. Ó, o verdinho, ó. Vou economizar super. E fiz esse também. Nesses tons de verde. Ó, aqui, ó. Essa daqui é melhor de mostrar, né? Deixa eu pegar lá o roxo. Aqui o roxo. Né, lindo? Esse lá daqui é melhor pra mostrar. As cores. Tô cheia, cheia, cheia. É bom que dá uma economizada aqui nos meus mesclados. Eu amei fazer. Quando eu tiver a ideia de cores, assim, eu vou comprar pra fazer. Como eu disse, não é mais barato, tá? Não é. Mas como gasta pouquinho pra fazer um square, uma flow, uma coisa assim. Então, ok. É uma opção mesmo minha de crocheteira de fazer. Mas dizer que é mais econômico, não. E dá trabalho. Né? Eu uso, gastei um tempinho. Apesar que foi o meu esposo que enrolou. Mas assim, fica ajudando. Pega, escolhe combinação. Essas coisas que você vai parando o seu trabalho, né? Então, é isso. Fiz a capa do botijão. Eu guardei ela aqui. Vou mostrar pra vocês. Ui! Ó. Ai, tá do lado avesso. Louca. Tá certo? Fiz as coisinhas. Vou guardar ela. Não vou mostrar com muito, muito, muito detalhe. Mas eu vou fazer coisa, viu, gente? Eu vou fazer uma resenha com eles. Que são as flores, ó. E já estavam prontas de hoje. E a gente ia começar a arrumar o ateliê e nem terminamos. Provavelmente não vou terminar de arrumar o ateliê hoje. Já fiz o roteiro do podcast. E tudo certo hoje. Agora eu vou fazer a tampa do fogão. O paninho do fogão. É o que eu vou fazer agora. Vou trabalhar até umas nove e meia com isso. E depois eu vou pegar só square pra fazer. Que eu tô também numa produção de square. Não sei se já foi pra vocês o vídeo, vai. Mas eu também vou fazer uma produção de square. Só que eu vou fazer um vídeo específico mostrando só isso. Tá bom? É sobre isso. Agora eu vou embora. Eu vou trabalhar e depois eu volto. Viu? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Domingo por aqui. Eu vou finalizar o vídeo, né? Com o saldo. Eu fiz esses mesclados que eu acho que eu mostrei pra vocês. Né? É. Vamos lá pra minha produção. Esse é o trilho. Esse é o trilho. Já mostrei o trilho no vídeo anterior. Mostrei a capa do biquijão. E eu fiz também a tampinha do fogão. Eu não vou fazer aquele detalhezinho aqui atrás. Não vou fazer. Tá bom? Mas na videoaula faz. Mas no meu não vai ter. Beleza? Ontem eu terminei a capa do biquijão, o pano do fogão. Fiz squarezinhos, assim, rasteirinhos. Né? E hoje de manhã eu só trabalhei na minha... Na minha... Girafinha. Minha girafa já tem corpo. Já tem braços. Tá tudo. Pernas. E chifres. E agora eu vou para a orelha. É o que eu vou fazer agora. Vou fazer uns amigurumizinhos. Que eu quero terminar essa girafa. Não é possível. Os girafas não saem não. Põe muito que bem. E é isso, minha gente. É... O final de semana não rendeu muita coisa. Ai, fiz outros mescladinhos. Com restinho. Sobrinhas mesmo. Vai ficar pouquinho. Talvez dê só para fazer uns dois... Uns três. E square. Mas fica para tapete. Para tapete avulso. Ó. Tenho esse também. E... Foi. Foi esses dois que eu fiz. Já estou doida para ir comprar a linha para fazer mais. Enfim. É isso. A gente deu uma arrumadinha aqui no ateliê. Ó. A mesa ficou mais... Mais altinha. A gente deu uma arrumada por aqui também. Hoje. Então, acho que foi dia disso, basicamente. Tá certo? Amanhã é outro dia. E amanhã eu vou fazer o cronograma. Nunca mais trabalhei com cronograma. Porém, amanhã eu quero trabalhar. E é isso, meu povo. Não vou me estender muito. O vídeo não vai ficar curto. Mas... Fui o que eu produzi. Tá certo? Beijos para vocês, meu povo. Até amanhã. Fui.